Como está? Será que todo médico é rico? Será que vale a pena fazer a faculdade de medicina para ficar milionário? Na minha família são 13 médicos ao todo, entre primos, tios, meu pai, e eu lido com a medicina, eu estou envolvido com a medicina desde o ano de 1996, nós estamos em 2022. Então eu tenho como te responder sim esta pergunta. Eu sou o doutor Fernando Lemos, sou coloproctologista, sou cirurgião especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, estamos aqui acabando o nono procedimento, nono, nove procedimentos, eu estou frisando isso porque eu vou chegar nesse tópico ao longo do vídeo. E antes de começar eu te faço um convite, primeiro se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, é totalmente gratuito, clica onde diz inscrever-se, eu vejo que pessoas gostam dos nossos vídeos, compartilham, mas não são inscritas, é um prazer ter você, faça parte da nossa família, da nossa comunidade, planeta intestino. Outra coisa que muitas pessoas têm dito, e às vezes eu esqueço de falar, que tem que ser beneficiado muito com as publicações do nosso Instagram. Lá eu trago coisas diferentes do que eu trago aqui no YouTube, são conteúdos distintos. Lá eu trago coisas do dia a dia, de cirurgias, de pacientes, sobre alimentação, sobre medicação. Vá lá, siga lá, é dr.fernando.fernando, que é aquele tracinho baixo, lemos. Ou seja, dr.fernando, underline, lemos. Vá lá e veja como é interessante as publicações que nós colocamos e acrescentamos lá quase todos os dias. E para finalizar, dê um like. Curta esse vídeo, se botar a fazer agora, para não esquecer, isso fortalece o nosso canal. O canal é meu, o canal é teu, e isso aí faz com que o YouTube entregue para mais e mais pessoas esse vídeo. Pessoal, vamos lá. Quer que eu responda a pergunta de início? Todo médico é rico? Não. Vale a pena fazer a faculdade de medicina para ser milionário? Não. Olha só que estatística triste. Existe em todo o mundo, em todo o globo, em todos os continentes, de todas as profissões, a profissão que tem mais suicídio entre estudantes universitários e profissionais formados é a medicina. Os Estados Unidos, no ano passado, publicou uma estatística assustadora, que o suicídio entre médicos é maior, é o dobro da população em geral. Os Estados Unidos já tem um suicídio de médico ou de estudante universitário da medicina por dia. Antes era um a cada cinco dias. Hoje já é, todos os dias, tem um suicídio. Por que isso? Por que que isso está acontecendo? Não é uma profissão que as pessoas são felizes, são ricas, estão sempre tranquilas, que não precisam trabalhar, que o dinheiro vai entrando com uma facilidade gigantesca. Pessoal, aí que todo mundo se engana. Primeiro de tudo, alguns tópicos, só para poder situar vocês. Hoje em dia, aqui no Brasil, tem muita faculdade de medicina. Então tem médico para tudo, em qualquer cidade, em grande quantidade. E quando tem bastante oferta, a mão de obra se torna mais barata. Então tem muitos médicos recebendo valores muito menores do que qualquer profissão para trabalhar de uma forma, muitas vezes, que não é compatível com o que ele imaginava na faculdade, que ele viu alguns professores famosos, ou mesmo em rede social, aquele médico famoso. E ele chega e acaba se deparando com uma realidade totalmente diferente. Não tem mais aquela valorização que tinha quando era 30, 40 anos atrás. Não tem. Na verdade, as tuas ilusões que você talvez ia trabalhar um pouco e poderia descansar de vez em quando, é quase impossível isso acontecer. Os médicos trabalham dois, três, quatro empregos, fazem plantões e vão para lá, vão para cá, tem que pegar o carro para isso aqui, vira noite, para poder juntar sua renda. Tem convênios médicos, eu vou citar um aqui do Rio Grande do Sul, não vou falar o nome, que paga R$ 42,00 a consulta médica e leva, sabe, quanto tempo para pagar? Seis meses, meio ano. Quem que trabalha para receber duas vezes no ano? Se é de seis em seis meses. Tem outro convênio que é muito conhecido, que paga R$ 70,00 e leva três a quatro meses para pagar o valor de uma consulta. Se eu levar o meu carro para lavar, saia entre R$ 50,00 a R$ 100,00, dependendo do local do Brasil. E, na verdade, tudo isso acaba frustrando muitos médicos. Eles acabam vendo que não é tudo aquilo que eles imaginavam, não é tudo aquele rio de dinheiro que eles imaginavam. Então, eles têm que trabalhar, 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 para poder tentar aumentar sua renda. E isso aí acaba causando frustração. A Cine de Bournon, que é cada vez mais sendo falado, que é aquele esgotamento mental. A pessoa tem responsabilidade, tem a morte diante de si todos os dias. Tem que trabalhar mesmo, estando cansado, noites mal dormidas. E, muitas vezes, não tem vocação nenhuma, fez achando que ia ficar rico. E acaba se frustrando, entrando em quadros depressivos, ansiedade generalizada com histórias de psiquiatras, amigos meus. São cheios de médicos. Eu tenho um colega, ele é um pouco mais velho do que eu, ele tem três filhos. E ele disse assim, eu digo que meus filhos sejam qualquer coisa, menos médico. Não vale a pena toda responsabilidade, toda incomodação, toda noite mal dormida. Quantos feriados sem poder ficar com a família? E, ainda por cima, hoje não ser tão valorizado como era antigamente. Porque existe médicos que ganham bem? Sim. Existe médicos valorizados? Sim. Só que que nem jogador de futebol. Não é todo mundo que é o Cristiano Ronaldo. Não é todo mundo que é o Messi. Não é todo mundo que é o Neymar, que é valorizado, paga valores altos. E o grande problema é que muitos não têm vocação nenhuma. Nunca pensaram o que seria. Fizeram apenas pensando no lucro e no retorno e acabam se desiludindo. E, na verdade, pessoal, o que eu quero dizer para vocês, frisar muito claro para vocês, é que escolha a profissão ou empreenda naquilo que você realmente ama. Eu não troco a medicina por nada. Ah, mas não tem incomodação? Não tem que fazer nove procedimentos por dia? Não tem que falar com centenas de familiares desesperados todos os dias? Mas eu sempre gostei disso. É o que eu sei fazer, é o que eu gosto, é o que eu tenho prazer de fazer. Então, muitas coisas a gente consegue relevar quando você gosta de alguma coisa. Eu tenho um cuidador de um estacionamento, quando eu fazia faculdade, o nome dele é Mário, eu não vou falar o sobrenome dele, mas eu sei que ele é inscrito, ele se tornou um grande empresário de redes de estacionamento. Eu conheço uma outra paciente minha, que ela fazia salgadinhos e coxinhas para fora, ela tem confeitarias espalhadas em toda a cidade, e emprega muita gente, é extremamente feliz. Tu fala com ela, tu vê que ela tem aquela empolgação de uma pessoa que gosta realmente do que está fazendo. Tem um professor de matemática, que ele era muito bom, e uma pessoa empolgada com a matemática, e se tornou dono de cursinhos pré-vestibulares. A pessoa ficou muito bem sucedida, e tu conversa com ele, e um dia tu vê a alegria dele falar daquilo ainda. Você consegue ver na hora quem é que tem a vocação, para a profissão que está exercendo. Pessoal, esse vídeo você tem que fazer, cair no ouvido, nas vistas de jovens, de adolescentes, de filhos, de estudantes, de amigos, sobrinhos, netos, porque isso aqui pode decidir tudo. se você quer fazer medicina para ficar rico, não faça. Você vai se frustrar, você vai ter que trabalhar muito, vai ser uma infelicidade da tua profissão, e você vai chegar muitas vezes no dia e pensar, por que eu fiz isso? O dinheiro é consequência. Você faz aquilo que tu gosta, e você faz bem, você vai ganhar dinheiro. É consequência, mas nunca tem que ser a causa, o motivo por que eu escolhi a minha profissão. Então, aí explica tudo, porque a taxa de suicídio entre médicos está alta. Eu, infelizmente, no meu rol de conhecidos e amizades, eu tenho três conhecidos médicos, que é ser suicidário. Por que? Todos frustrados com a profissão. Um deles, que era bem conhecido o meu, fez pensando que iria ficar rico. E dois, se frustraram pelo quanto trabalhavam, e não estavam tendo um retorno, como esperavam, ou uma valorização quando esperavam. Então, eu estou contando de algo que eu conheço, de pessoas que eram, um tanto quanto, próximas. E esse assunto é extremamente sério. O pessoal clica onde diz compartilhar, compartilha. compartilha esse vídeo, porque muitas pessoas têm uma ilusão da medicina, e não, nem sabem, nem imaginam, o que é que eu estou, que eu estou falando. E eu te espero lá no meu Instagram, dr.fernando__lenos. Vai lá agora, você vai gostar bastante do que vai ver lá. E até o próximo vídeo, e fiquem com Deus. não sei se você, eu te espero. E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo, e tchau,